Bom, aqui a gente fez o sistema, jogamos 3,5 kg de brachiarpa elitizada no pré-plantio com a maquininha Ikeda Plantamos o milho em sequência Tive olhando até, postei alguns vídeos do meu canal Tinha nascido bem, tá? Fez só 6, 7 plantas por manto quadrado O problema é que o milho abafou Abafou a brachiaria Não ficou legal Aí, ó O milho tomou de conta, tá? Abafou Mas aqui, aí eu vou mostrar uma outra situação Ali vai ter um seapim de brachiaria Cordadura que remontou a brachiar e não manobrar E a própria plantadeira incorporou melhor Tá melhor Eu vou no outro talhão ali que a gente fez Talhãozinho do lado E... Jogou um pouco mais de brachiaria Diminui a velocidade no uniforme A gente colocou duas maquininhas Ikeda da Embrapa Vou só cruzar o talhão Pra estar mostrando pra vocês Aqui, ó Aqui a gente jogou um pouco mais de brachiaria É Um 6 kg E aí Milho também aqui Os próprios Quando a gente plantou o... Aquilo, o cateto Acabou comendo a semente do milho E aí a brachiaria Se sobressaiu Olha só Aqui ficou bom Só que não teve competição com milho, né? Então Aqui ficou Ficou bom, tá? Cordadura Do talhão Então Temos muito a aprender Pra ajustar esse sistema Vai ter que jogar mais brachiaria Vai ter que Se fizer no sistema lanço Não plantar ela Bolar Bolar algum Algum sistema Atrás de uma corrente Algum ralo de pneu Pra dar uma incorporada nessa semente Pra nascer melhor E contar com uma umidade boa Uma chuva E a brachiaria é incrustada Foi jogada aqui Peletizada Com grafite Ela precisa De uma unidade maior E... E... E tem que incorporar ela Pra ficar bom E ela tem que vir junto Aí no milho Porque senão Milho abafa também O talhão de lá Ficou Ficou Quase nada Ficou 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 Obrigado.